O Felipe tem 12 anos e é estudante da rede municipal de Anápolis. Ele ganhou medalha de ouro nas Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas. Participaram das Olimpíadas 18 milhões de alunos da rede pública de ensino de todo o Brasil. Em Goiás foram quatro medalhas de ouro, três da rede estadual e entre as redes municipais de ensino, só o Felipe levou ouro, virou orgulho aqui da escola de Anápolis e de Goiás. O Felipe estar conosco realmente foi um ganho para a nossa escola, porque através dele a nossa escola teve um olhar diferente. Com muita simplicidade, os pais procuram dar todo o apoio que o Felipe precisa. Eu estou igual um menino, né? Eu estou orgulhoso, igual como eu estava no primeiro beijo. Eu estou feliz demais, muito orgulhoso dele, eu me emociono fácil. Ele está dando muito orgulho para a gente, para a mãe dele também, pai, avô, todo mundo. Inclusive, em julho, ele vai para a Bahia receber a medalha. O evento só cobre a ida do Felipe. É a primeira vez que o garoto vai viajar sem os pais. Só medalhistas de ouro que vão, né? Prato e branco não vão. Então ele disse que vai tirar a medalha de ouro agora de novo, esse ano, para o ano que vem de novo. Ele quer conhecer o Brasil todo agora, através da matemática. Ele fez a prova das Olimpíadas no ano passado, quando estava no sexto ano. A professora da época, quando percebeu o potencial do Felipe, tratou de dobrar o incentivo. O foco mesmo é estudar sempre, principalmente a ajuda da família. O negócio do Felipe é a lapiseira, o caderno, os livros, cálculos. E ele sonha alto, viu? Quer ser engenheiro da Agência Espacial Norte-Americana, a NASA. É isso mesmo, cara? Isso mesmo. Eu quero ser engenheiro da NASA e talvez passe tempo pintor ou youtuber, né? E foi num projeto do professor Givanildo que a capacidade de pensar rápido do Felipe foi percebida. E ele conseguiu ganhar, mesmo no sexto ano, de alunos de oitavo ano. Então já mostrava que ele tinha um raciocínio diferenciado, né? Uma habilidade maior para a matemática. E pelo jeito que ele fala, dá para ver que o garoto vai longe. O que eu realmente gostei é encher a Eutanasa ou ter segmento de games. Caso eu não consiga passar, né? Encher a Eutanasa porque quem torna os sonhos altos tem grandes dificuldades, né? Então eu acho melhor ter pelo menos um plano P.